Questão apresenta-se o deputado bancário da CNRT, Marco Savir, bem-heira à audiência do ministro do Transporte no Comunicação e do Parlamento Nacional, quarta semana. Deputado da oposição, antes do governo prometeu na atualidade terminal Ida Diak, também espaço e terminal Becora o Tassitolune, lá do suficiente onde acumula transporte público roto. O governo precisa buscar espaço não é suficiente onde muda o terminal Becora o Tassitolune, e é 2021. Mas não é o livro, não é? O orçamento prevê-lo, não é? O senhor ministro, não é? Mas a realidade é o orçamento, não é? E o povo, não é? O povo, não é? Além de ne deputado bancário da Cunto, Irene Gonzaga-Moss reforça, o governo precisa buscar espaço não é suficiente, onde muda o terminal Becora o Tampaja Moussa e Engravamento Bebêque. O BISP, os palos, a gente vai optar por a autorização da polícia da polícia, a autorização do sistema, mas a gente vai importar o terminal, o municipio, o pará, para que não vai, inclui tanto taxas, inclui micro-redes 0102, para que não vai, então tem que mudar. A preocupação nem ministro do transporte na comunicação, José Agostinho da Silva Rateden, Terminal Becora, Notacitolo. Se refaz a coordenação, também se dá o que certeza. Terminal Becora, Notacitolo. Se tiver plano, se muda a Saiba Tíbar, mas ainda não se faz a coordenação. Terminal Becora, Notacitolo. No transporte público, se parte a Oeste, Concentra e Atacitolo. Além de no transporte público, parte a Raiklaran, Concentra e Ataibesi. Fátima Pereira, Elugayo, D.M.N.